Olá, meus amados! Estou aqui preparando o almoço, tá vendo? Hoje passei um frangozinho grelhado, né? Passei um pouquinho de arisco, aquele, né, que vem tempero pronto, que vem alho e sal. Tem aqui um fiaba que eu estou cortando pra fazer a salada, tem aqui, né, abóbora, cenoura, batatinha, beterraba, fazer uma saladinha. Ludmila não tá podendo comer gordura, não tá podendo comer muita coisa, sabe? Ela fez esse exame aí, que Mila tá assistindo muita dor no estômago e deu que ela tá com gastite. Por que ela tá com gastite? Porque Mila começou, né, o curso. Então, Mila sai do colégio, vai direto pra casa da amiga, não vem pra casa almoçar. Aí vai pra casa da amiga, chega lá pra ficar comendo besteira, não se alimenta direito, em vez de ela vir pra casa, né, almoçar direitinho, não. Se levar almoço, azeda na mochila, né, com a quitura que tá. Então, ela vai pra casa da amiga, chega lá pra ficar comendo besteira, aí começou a sentir dor no estômago, quando foi semana, fez o exame, deu que tá com gastite, né? Certo? Então, ela não pode comer gordura, muita coisa que o médico proibido ela comer. Tá tomando medicamento, eu tô vindo fazendo medicamento aqui natural, que eu sei. Aí eu tô fazendo aqui um bifezinho, né, de frango grelhado, fazer uma verdurinha, fazer um arroz ali integral pra ela. Pra todo mundo, né? A gente sempre, sempre comem esse tipo de comida assim, mais light, fit, né? Mas nem sempre a gente come essas coisas assim, porque o gosto de uma galinha assada lá no óleo é diferente, né? Mas eu gosto assim também, eu gosto. É bom. Então é isso aí, aí quando tiver tudo prontinho, vou mostrar pra vocês o prato, como ficou maravilhoso, né? Que verdura é muito bom, frangozinho grelhado, é muita saúde, né? É melhor do que ele no óleo, não é isso? Então já tá pronta aqui. Vou botar ali minha vasilha, que ela gosta assim, ó, tostadinho. Olha que delícia, galera. Tá vendo? Primeiro eu lavei ele com limão, depois eu botei ele um pouquinho de molho no leite líquido integral e escorri, né? Deixei ele escorrer bastante e botei aqui pra grelhar. Tá cheirando, tá delicioso. E agora, tem ali o água do arroz e vou cozer essa verdura no vapor. Olha, galerinha, aqui a beterraba, né? Tô cozindo aqui no custo zero. Tô fazendo também um pouquinho de macarrão, que Ludmilla disse que não vai comer o arroz integral. Fiz o arroz com a delícia, mas ela disse que não vai comer, não gosto de arroz integral. Aí tô fazendo aqui também o macarrão da mesma bandeira que eu fiz o arroz, mesmo recheio. Aí tô fazendo macarrãozinho e ela come. Tô fazendo também um feijão fradião, acho que não vai comer o feijão. Paciência, né, galerinha? Tá aqui, galerinha, ó, temperando o macarrãozinho. Coloquei um pedacinho de cebola ralada, dois dentes de alho ralado e azeite, né, extra virgem. Só temperei com isso, tá vendo? Porque ela não quer comer o arroz, nem quer comer o feijão. Aí ela vai comer com a salada, né, de verdura e com esse frangozinho grelhado. Eu tava conversando com ela aqui na estante, galerinha. Isso aí fica um aviso, né, para os adolescentes, né? Sabe aqui que a Miriam tava levando pra o curso, pra escola? Né? Pipoca, salgadinho, chips, danone, guaraná, certo? Eu dava, né, um trocadinho pra ela comprar frutas, né? Ela comprava esse tipo de porcaria. Aí o que aconteceu, né? Com o almoço de casa, porque todo dia eu faço o almoço dela, certo? Só que assim, num ponto até, né, num certo ponto, eu até fico assim meio preocupada, por quê? Mila mora muito distante do colégio, né? Eu tô num bairro aqui que é bem distante. Mila vai andando todo dia e volta andando. Então, quando a gente tem condições, a gente paga, né, um carro pra levar ela, porque aqui não tem onde pra lá. Então, pra ela voltar andar andando, pra tomar banho, pra ir pro curso, tá? Ficando meio cansativo pra ela, sabe? E quando eu tava voltando almoço, eu tava voltando almoço pra ela levar, e não vou me amostrar, galerinha, porque eu tô aqui com minha cara inchada, viu? Que tá cedo, né, que Mila ainda vai pro curso, então eu tô adiantando aqui, acordando instante. Então, pra Mila voltar, né? Voltar, tomar banho e correndo, almoçar, pra ir pro curso à tarde, muito puxado pra ela, entendeu? E eu tava voltando almoço, o almoço tava azedando. Cada quentura, né? O tempo tá muito quente. Começa a chover agora, mas o tempo tá muito quente. Então, a comida tava azedando. Aí, né, quando ela chega do curso, já é a noite. Ela chega à noite correndo, toma banho, não liga pra comer nada, vai pra igreja, né, porque tem ensaios. Tem três, quatro vezes na semana ensaios de dança, um monte de coisa. Aí, chega da igreja, chega às dez, onze horas da noite. Em vez de comer alguma coisa, ela não come. Vai pro celular. Aqui é um aviso dos adolescentes, entendeu? Aí, vai pro celular, eu fico empurrando as coisas. Mila, come alguma coisa. Mila, bora comer. Mila, não liga. Quando Mila vai comer, já é quase de madrugada, sabe? A menina vai fazer dezoito anos, nenhuma criança, né, pra eu falsar ela nada, né? Aí, quando vai comer, às vezes, é quase de madrugada, com aquela pirraça, né? Ela agora tá vendo o que ela tá passando, porque Mila, meu filho foi pegar Mila no curso já quase de manhã, no de dor, ontem de ontem. Eu tava até fazendo live, me ligaram. Aí, levaram ela pra emergência, tá toda furada do meu injeção, né? Tá em casa, tomando medicamento, e o médico fez o exame na hora, deu que tava com graxite, né? Quero fazer o sumo da batata que me ensinaram. Ela não quer tomar o sumo da batata, que eu soube que é muito bom. Então, Mila vai fazer dezoito anos. Mila não é criança, né? A gente, mãe, se esforça, eu se esforço muito. Graças a Deus, eu faço uma alimentação saudável aqui em casa. Gosto das minhas comidas pesadas, gosto, mas ela sabe que a comida que ela quer que eu faça... Mãe, faça isso hoje, um bife cebolado. Mãe, faça uma salada. Eu sempre faço a comidinha direitinho que ela gosta. Só que ela come quando ela bem quer, quando ela tá com disposição, quando ela tá com vontade. É aquela pirraça, aquela coisa, entendeu? Agora chegou um ponto desse, né? Minha com 17 anos, com graxite, eu nunca tive isso. Minha vida é graças a Deus, né? Então, fica difícil. Eu não posso forçar ela a comer o que eu quero que ela coma. Aí, fiz o arroz da entrega, eu fiz o feijão fradinho, ela disse que não vai comer, não. Que só vai comer o macarrão, o bife e a salada. Então, paciência, né? Paciência. Então, quando o prato dela estiver prontinho, tudo direitinho arrumadinho, eu vou mostrar pra vocês, ok? Forte abraço, fica com Deus. 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 né, eu vou ver se ela leva o almoço dela congelado e ver se ela consegue esquentar no micro-ondas lá no colégio é isso, gente porque me leva muito cedo de casa entendeu? Então eu tô fazendo uma quantidade já grande de almoço, já pra deixar tudo congeladinho direitinho, né e peça a Deus que ela coma, né gente que ela venha almoçar direitinho, porque eu digo a você pra você alimentar um adolescente chatinga a minha filha, só Deus na causa agora eu vou preparar o prato dela ela hoje vai procurar ver se se lá no colégio tem micro-ondas né, porque tem que levar vai ter que levar o almoço congelado ela não quer macarrão, ela não quer o arroz, não quer o feijão fradinho então o almoço dela vai ser isso aqui tá vendo? tudo bem bem sem gordura tudo bem lightzinho pra, né, não doer o estômago porque o médico disse, né, pra lá comer gordura pra mim doer o estômago um azeite doce extravagia disse que podia botar na salada então é isso aí, galerinha que eu queria passar pra vocês espero que vocês tenham gostado os pratos ficam bonitos, né e é isso aí se você tiver uma guandica aí, né a guandica aí e vocês me dão também né Deus abençoe o lado de vocês que nunca vem faltar né, o alimento na sua mesa e esse alimento aqui é um alimento saudável é muito bom pra saúde, né sempre eu faço mas o de milho é ruim de comer como eu disse a vocês ela não vem pra casa almoçar fica difícil, né fica muito difícil mas vamos que vamos botar Deus na frente e pela honra e glória do Senhor Jesus eu creio que minha filha vai ser salada, né porque Deus disse que porque Deus disse na palavra dele que pelas pesaduras dele nós somos salados então eu creio somente que minha filha não tem nada, né embora eu vou profetizar que ela não tem graxice nenhuma entendeu então tchau, tchau fiquem todos com Deus